Pratino! Sabe o que que o Alfa tá fazendo aqui, Pratino Oviski? Tô indo roubar combustível, tropa. É isso mesmo, ó. Os caras tão ali refinando combustível, tropa. Eu vou tentar cair lá em cima, pra ver se eu consigo pegar os combustíveis. Ó, o cara correndo ali, tropa, ó. Pratino! Tô chegando aí bem, olha o Alfa! Ó, tem outro lá fora farmando. Ou é um boot? Não, é um boot. Ó que carro bonito desse, tropa. Tem um negócio ali em cima, ó. Tem que cair aqui, galera. Tá no refinador o combustível. Eu pegar e colocar no planador já era, tropa. Eles podem me matar, porque eles não conseguem pegar o combustível de volta. Vai, vai, vai. Pega, Alfa, acelera. Ah, 16 só, tropa. Amém? Coloca, coloca, coloca. Peguei, beleza. Ah, perdi a máscara aí mesmo. Esqueci que eu tava de máscara, mas nem preciso de máscara não. Beleza, tropa. Tô voltando aqui. Vamos ver se eu consigo pegar o combustível do carro deles agora, hein. Espero que eles não tenham tirado o carro, né. Geralmente esses caras que andam nesse carro aí, tem no mínimo 600, 700 combustível no carro, tropa. Eles colocam um monte e vaza fora. Tem uma espécie de asa aqui em cima do carro. Olha, que trem bonito, ó. É legal. Acho engraçado isso aqui. Ih, deixou do carro. Ah, não deu tempo, ó. Desisto. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos começar a fazer cartão, então. Pegar nosso carrébs aqui, né, bem. Tinha que fazer uma garagem aqui. Tem uns imbecil dos platinhos, ó. Tava quebrando meu carro. Tava quebrando um facão ainda. Dez anos pra quebrar um carro desse tipo de facão. Morreu com a bosta. Ah, quem não respeita? Ó, foi esse merdinha aí, ó. Platinho de bosta. É BR, tropa. BR não adianta esperar nada além disso daí, né. Daí pra pior. É muro em volta da base? É carro quebrando? É isso aí. BR é daí pra pior, tropa. Não faz nada além disso. É pratinho, né, bem. Pratinho fazendo partinagem. Pratinho! Já quebrou o carro, ó. O pior é quebrar meu carro no facão, galera. Demoraram uns dez anos pra quebrar o meu carro. Um cara disse que na bala, se demoram, sei lá, quantas balas você gastam pra quebrar. Pus eles quebraram no facão. Beleza, vamos começar a raidar essa base aqui então, galera. Eu fui fazer o cartão ali em... Bomb Shooter? Bomb Shooter não. Bandit Camp, né. E aí passei aqui e vi essa base aí, né, tropa. Só que ela tava de madeira antes, né. Por dentro tava de ferro. E agora tá de pedra, provavelmente parte de dentro vai tá de ferro, né. Vamos raidar então. Ainda bem que eu trouxe aqui, né, umas 13 TNT, né, tropa. Porque eu não ia nem trazer TNT, porque pra mim tava de pedra por dentro ainda. Eu até achei que era parte de dupla. Acho que o cara desmanchou a base e fez de novo, tropa. Mas era parte de dupla essa base aqui. Eu passei aqui e não tem 10 minutos. Eu pensei em matar o cara. Se eu tivesse matado o cara, eu teria pegado o material dele de fazer a base também, né. Ah, vamos! Cuidado com o explode, tropa. Beleza. Aí tá de ferro mesmo, fala. Sabia? Aí 13 TNT. 13 dinamites. Colocar bem no meio certinho, né, pra quebrar as quatro paredes, né, tropa. Se não quebra só uma ali, aí não adianta. Ah, vamos! Ah, não explodiu a que eu tava, mas explodiu a outra ali. Atirei sem querer. Ah, bateria. Bateria fraca, meu Deus do céu. Carreguei agora há pouco o celular. Agora há pouco, antes de ontem. Que a hora passou tão rápido que eu tava viciado no Rolex, né. Bem que sabe como é que é, né. Final de semana, né, tropa. Cara, tá me lembrando, né. Final de semana, né, tropa. Já desejo um ótimo final de semana pra você e pra toda a sua família aí, bem. E mais uma dica pra vocês, tropa. Sai fora desse jogo, tropa. Vai se divertir. É sexta-feira, bem. Se você bebe, vai tomar umbo. Se você é de menor, vai brincar com seus amigos. Vai, sei lá, dar em cima das gatinhas. Vai fazer alguma coisa, Platinovus. Mas sai desse jogo, pelo amor de Deus. Saia desse jogo. Platinovus! Para de ser viciado, Platinovus. Ah, Alfa, mas se eu for sair do jogo, eu vou perder minha base. Alfa, alguém vai me raidar. Dane-se a sua base. Vai se divertir, bem. Sai fora desse jogo. Esse jogo aqui, galera, é o fim do mundo. Essa bosta desse jogo. Só tem hack, é bug, é tudo quanto é merda. Tudo quanto é porcaria tem aqui, no leste. Ó, o próximo dormindo. Esse que tava fazendo a coisa certa, ó. Fez a barrazinha dele. Se tiver aqui segunda-feira, beleza. Se não, tchau, obrigado. Começa outro servidor. E é o que eu falo pra você, galera. Se chegou sexta-feira, bem. Vaza fora do jogo, tropa. Vai se divertir. Se você bebe, vai beber. Se você não bebe, vai brincar. Sei lá, vai se fazer alguma coisa. Mas sai fora desse jogo, tropa. Não adianta você ficar perdendo o seu tempo da sua vida. E final de semana, você deve se divertir, fazer as coisas. E ficar nesse jogo trancado, galera. Sem fazer nada aqui, ó. Só perdendo tempo, bem. Segunda-feira você volta. Se sua base ainda estiver de pé, beleza. Você continua no servidor. Se não, você começa outro. Não custa nada. Ah, galera. Também, todos os servidores... Eu vejo muita gente perguntando, né. Eu vou fazer um vídeo, galera, a respeito de todos os servidores, tá, tropa. Explicando pra vocês todos os servidores. Como que funciona. Qual que é o melhor servidor. Eu vou matar esse patinose aqui, tropa. Não vou deixar ele vivo, não. Vou deixar ele... Vou matar ele, porque daí ele vai nascer na praia, né. Se eu deixar ele vivo, ele vai nascer aqui onde era a base dele, né. Aí, agora vai nascer na praia. Toma na bunda. Pratinho, respeito, ó. Ó, meu Deus da Tramontina. É, acelera. Tô te vendo aí, Pratinoz. Tô te vendo. Acelera, bem. Oi, Pratinoz. Cheguei. Tá com loot aí, Pratinoz? Aí, ele colocou uma escada. Ah, ele tá upando. Ele tá com loot, tropa. Tá com loot. Se ele não tivesse loot, ele não ia upar pra pedra aqui, não. Oi, Pratinoz. Esqueceu de tampar em cima. Tentaria, libera, libera. 18, 18, 18. Chute de 8. O Pratinoz não é respeito ao Alphabend. Onde você vai, Pratinoz? Toma. RKzim. É BR. Esse é RKzim e é BR. Conhece ele de algum lugar. Obrigado pelo loot. Ó, 428 peças. Tá formando peças na hora dessa, Pratinoz. Já tá quase no final do servidor, ó. 120, 32 horas. Roupa de fogo, osso. Ah, por isso que demorou a morrer. Fosso não, falta a perneira, né? O resto eu vou deixar aqui pra você pegar, Pratinoz. Pode voltar aqui e pegar o seu loot. Ó, o boot ali. E chegou outro aqui, meu Deus do céu. Ih, tá bugado. Acelera, 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 Alphabend. Meu Deus do céu, não sei se o cara tá armado ou se não tá. Bom, tô não armado ou não, tô vazando aqui. Tchau, obrigado. Vou fazer meus cartões que eu ganho mais. Acelera, acelera bem. Acelera muito. Galera, também o servidor solo do, tá? Pra quem não entrou ainda, entra lá, bem. O servidor tá insano, galera. Tá muito top de jogar. Tá muito fácil de pegar medalha, tá, tropa? Os Pratinoz que eu ia pegando medalha solo, pegando medalha em duo. Galera, é muito simples e muito fácil pra você que nunca pegou medalha, tá? Se você quiser pegar medalha, galera, é só entrar no servidor, tá? O nome do servidor é Play Alpha, tá? É tudo emendado, tá, tropa? O Play Alpha não é de separar, tá? É tudo emendado. É o mesmo nome do canal, beleza? É Play Alpha e a senha é 081021, beleza? Que é a senha, é a data do dia de ontem, né, tropa? Que abriu o servidor. Então entra lá, bem. Vai correr, farmar. Lembrando que o servidor é 5x, né, tropa? Então você quebra uma pedra de sulfur ali e dá 600 sulfur. Você quebra uma árvore, 2k de madeira, né? Então é muito fácil. Aproveitar pra triturar essas coisas aqui, galera. Eu ia fazer o cartão aqui, mas terminou de respawnar agora. Provavelmente não vai ter nada de bom ali, né? Então eu não vou nem fazer cartão, não. Vou só triturar essas coisas aqui. Algumas coisas só também. Não vou triturar tudo, não. Ah, tem um baú aqui, galera. Vou guardar as coisas aqui no baú pra diminuir as coisas da mochila, né? Ah, galera. O hack que eu reportei também é aquele que tava lá na... É, na... No vídeo de ontem, né, tropa? Que eu postei pra vocês aí do hack que tava lá no aeroporto me matando. Que tava entrando debaixo da terra. Ele tomou ban, tá, tropa? Apareceu pra mim aqui a notificação. Que ele foi banido, violou as regras, não sei do que lá, tá? Agora o problema é achar a base dele, né, tropa? Se achar a base dele, pode ter certeza que vai tá full loot, né? Porque ele mata os caras com loot. Os caras vão full loot pra matar ele, né, tropa? E aí ele vai e mata os caras, né? Porque é hack. Então a base dele com certeza tá cheia de loot, né? O problema é que esses caras, tropa, ele entra com o hack no início do servidor, enche a base de loot, e aí depois eles... Quando tomar ban, eles entram com a conta principal, né, tropa? E aí como ele é o dono da base, ele sabe a senha, sabe tudo. Só vai lá e quebra o gabinete e coloca o dele, né, da conta principal. É o que tá acontecendo no last ultimamente, né? O pior hack que tem até agora, galera, no last que eu vi até agora, é o hack que... Ele acaba com o servidor, né, tropa? Ele larga o servidor tudo quando você tá perto, né? Então você toma o desconecto, quando você volta, a vez tá raidando, tá fabricando bomba, alguma coisa, ele faz esse negócio de desconectar. Você desconecta, quando você volta, já fabricou tudo, faz bomba, né, tropa? E geralmente você morre no meio do nada, né? E eu mesmo morrido, não sei pra quem, no machadinho de pedra, no meio do nada, né, tropa? Tava correndo, do nada o machadinho de pedra me matou. Outra vez um homem gordo me matou, do nada, tropa. Tava correndo, do nada um homem gordo me matou. Simplesmente dei liberação, dei liberação não, né? Tomei liberação no jogo, como se eu tivesse dado liberação, e apareceu que eu morri pra um homem gordo. Da outra vez, apareceu que eu morri pra um mutante com machado de pedra. Nunca vi um mutante nenhum nesse jogo com machado de pedra, né? Mas enfim, last no last, né, tropa? É o fim do mundo desse last, né, tropa? E eu espero que realmente que essa bosta de jogo acabe logo de uma vez, tropa, que tá dando muita dor de cabeça. Na verdade, eu espero que lance logo outro jogo, né, tropa? Algum jogo que seja parecido, né? Pelo menos parecido, né, tropa? Eu tenho o Oxid Survival, né? Eu tentei jogar ele, galera. Vi muita gente pedindo pra Alpha, grava um vídeo daquele jogo, Oxid Survival, alguma coisa assim. Mas, galera, o jogo tá bem esquisito, né, tropa? Tá pior do que o The Heaven Star lá, né, que eu trouxe o vídeo pra vocês. Falando nisso, eu vou até dar uma olhada, galera. Eu vou baixar de novo aquele jogo. Eu vou trazer pra vocês mais informações, né, pra ver como é que ele tá. Eu vi que ele passou por uma atualização agora esse dia. Dia 4, se eu não me engano, ele passou por uma atualização. Então, eu devo ter corrigido já algum books, né, tropa? Vamos ver então como é que ele tá o jogo agora, tá? Então, daqui a dia eu já trago mais um vídeo pra vocês aí. Vou tentar entrar em contato com a empresa também, tropa. Pra ver qual as informações, o que eles querem do jogo. Se eles querem que vão continuar atualizando o jogo. Vocês vão... Enfim, vocês vão... Opa, use! Finalmente! Até agora eu só tô com o SMG, tropa. Olha, mais um SMG essa porcaria. Já vou triturar também. Opa, peitoral de ferro. Finalmente! Platino! Vai ficar um pouquinho mais difícil matar o Alpha agora, viu, Platino? Eu quero encaixar uma C4 pra me enradar meus vizinhos lá logo. Porque ele tava mexendo no saco e mandou quebrar meu carro. Agora vai tomar o famoso, né, bem? Lembrando, é, tropa, que hoje... Esse aqui é o último vídeo do final de semana, tropa, que eu tô jogando, né? Agora eu vou sair, né? Vou sair com a minha namorada, né? Vou sair, tomar umas pinguinhas. Platino! Vai tomar umas pinguinhas. Já o FAP que nós farmando aqui, meu, escravozinho. Platino! Até um vagabundo buzinando aqui perto de cá, tropa. Eu vou pegar o carro ali, vou buzinar também. Falei, ô, seu bosta! Também tem buzinha, viu? Platino! Ó, esse negócio que dá, é... Dá chapa de ferro e dá também, é... Ah, tem outro lá na frente, não vou pegar ele não. Tá muito longe já. Ah, vou pegar sim. Ah, tá longe demais, deixa pra lá. Vambora. Tchau, obrigado! Amanhã tem vídeo!